Uma ponte ligando três regiões da cidade, as zonas sul, sudeste e leste. São 326,27 metros de extensão e 26,35 metros de largura. Seis faixas, um investimento de 72 milhões de reais. Já está praticamente pronta para a inauguração, faltando apenas alguns detalhes. Como explica o engenheiro da construção, responsável pela obra. Nós estamos procurando fazer a adequação do projeto de sinalização com a parte de drenagem, no intuito de finalizar todo esse empreendimento de logística de continuidade da Gilmartins com a drenagem da Celso Pinheiro. Então, hoje, nós estamos aqui com o engenheiro Heldo e a equipe de trabalho da ponte, justamente vendo esses detalhes de ultimar a parte de acabamento. Por enquanto, como mostram as imagens do repórter cinematográfico Emanuel Wilson, a ponte vereador Anselmo Dias ainda está fechada. Mas, quando ficar aberta para veículos, motos, bicicletas e também para pedestres, vai proporcionar uma economia de 5 a 6 quilômetros, o que, em tempos de mobilidade urbana, é fundamental. Já que, em se tratando de ponte, o acesso ao Grande Disseu somente é feito, antes da inauguração da ponte, pelas pontes prefeito Alferraz e presidente Tancredo Neves. O superintendente executivo da SDU Sudeste, Weldon Bandeira, fez uma visita técnica à nova ponte de Teresina e destacou como ela vai interligar diferentes regiões da capital e também a data para a inauguração. A ponte está 100% concluída. Estamos terminando agora os acessos, que seria o prolongamento da Gilmartins, do lado sul, e o prolongamento da José Francisco de Almeida Neto, do lado sudeste, ou a avenida principal do Disseu. Nós estamos terminando sinalização, iluminação, o asfalto já está todo pronto, calçadas praticamente concluídas também, e estamos adequando também a rotatória ali na altura da BR-23, que deverá receber semáforos.